Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabrício e eu quero a gente pedir desculpas, tá? Se eu pareci meio nervoso, se eu não sou profissional no assunto, mas eu quero que você fique nesse vídeo até o fim, porque eu tenho certeza que eu vou mudar completamente a sua opinião a respeito do Bot Million Blaze, tá? Eu vou mostrar os meus resultados, se realmente tá valendo a pena o investimento, se o curso tá atualizado, se esse robô realmente vai funcionar pra você, tá? Se ele funciona pra todas as pessoas, ou somente pra algumas, ou realmente pra nenhuma, tá? Tem muita gente que não fala toda a verdade sobre o Bot Million Blaze e nesse vídeo eu quero te contar realmente tudo que ninguém te fala aqui na internet sobre esse curso, pra você não se arrepender, não perder seu dinheiro e principalmente, toma muito cuidado, várias pessoas estão perdendo todo o seu dinheiro e caindo em golpes com o Bot Million Blaze, eu vou te contar aqui agora nesse vídeo, tá bom? Pessoal, o Bot Million Blaze, tá? Ele é um curso, tá? Em aulas gravadas, em vídeo aulas, na hora que você compra, você vai ter acesso através do seu e-mail, tá? Vai chegar lá, as informações pra você entrar na área de membros desse curso e você vai assistir essas aulas gravadas, a gente vai ensinar como é que você se cadastra na blaze.com, como é que você aposta, como é que você tem lucratividade, como é que você consegue escalar os seus lucros, né? Ou seja, ter uma boa gestão de banca, porque é a banca que faz você ter resultados positivos. É isso as promessas desse curso e também ele vai te passar uns sinais lá no grupo do Telegram, que no caso é o Bot, tá? É o robôzinho que ele vai analisar toda a blaze.com, todo dia ele vai analisar e na hora que ele vê uma ótima oportunidade de positivo, ele vai mandar lá dentro daquele grupo e você vai copiar aquele sinal que ele mandar no grupo do Telegram e você vai copiar e colar na sua plataforma, na sua conta da blaze.com, assim, tendo uma maior chance de ter assertividade naquela operação, ou seja, ter uma lucratividade. Só que muita gente não conta toda a verdade, tem muita gente que fala aí pela internet que tá ficando milionária, que tá ganhando muito dinheiro. Pode até ser que seja verdade, tá? Mas essas pessoas não dizem como que elas estão ganhando dinheiro com a blaze.com. No caso, algumas pessoas dessas que realmente estão ganhando dinheiro, já tem muito tempo no mercado, são pessoas que têm muito dinheiro na sua conta da blaze, ou seja, elas apostam de 10, 15 mil reais, então por isso que no final do mês elas ganham meio milhão, 400 mil. Eu conheço pessoas, já conversei com pessoas que até me mostrou a conta que tava mais de 400 mil reais positivo lá na blaze.com, de saldo, pra ela sacar a qualquer momento. Só que essas pessoas, elas começaram com banca de 10, de 30, 40 mil reais, então são pessoas que já têm um capital, pessoas que já têm muito dinheiro. Por isso que elas conseguem ter grandes resultados, porque quanto maior for a sua banca, maiores serão as suas lucratividades. Mas se você fizer da forma certa, não tô dizendo que se você tiver 10 mil reais aí na sua conta agora, você investe tudo na blaze, que você vai ser no positivo, que você vai ficar rico, vai ficar milionário. Não, não tô falando isso. Eu tô lhe dizendo que dá pra você ter uma lucratividade muito maior quando você tem mais dinheiro na sua banca, porque você vai conseguir apostar muito mais dinheiro, ou seja, o seu retorno vai ser muito maior, tá pessoal? Então a blaze.com basicamente é assim, você vai apostar nela na quantidade de número, na porcentagem, tipo vai ter 2x, 3x, 2,25x, aí o robôzinho lá no bot, lá no grupo Telegram, esse botzinho vai te mandar o sinal, você vai copiar e vai apostar. Por exemplo, ele botou o sinal de 2,25, você coloca 2,25 naquela operação, naquele horário determinado que ele te fala lá dentro, você colocou, as suas chances de conseguir sair positivo naquela operação vai ser muito grande. Eu, tá, eu tô conseguindo ter grandes resultados sim com esse bot Minion Blaze, eu não conhecia muito da blaze.com antes, tá, mas eu já fazia algumas apostas, mas eu nunca conseguia ter resultados positivos, mas eu via várias pessoas mudando sua realidade financeira, pessoas ganhando muita grana, conversei com várias pessoas, vi resultado de outras pessoas, até mesmo pessoas próximas à missa, mudando sua realidade financeira com a blaze.com, eu não sabia como que elas conseguiam e porque que somente comigo não dava certo. Até que eu descobri que elas estavam utilizando esse bot Minion Blaze que estava conseguindo mudar a realidade financeira graças a esse robô, porque ele tem uma assertividade de mais de 93%, cara, você sabe o que significa isso? Que quase nunca você vai perder. Mas tem muita gente que não entende, cara, como é que muita gente ganha e essa blaze nunca quebrou? Porque tem muita gente que perde, que não tem curso, que não tem treinamento, não sabe como é que funciona a blaze e pega todo o dinheiro que tem e aposta e perde tudo. E a blaze tem lucratividade com essas pessoas e tem meio que prejuízo com a gente, porque a gente consegue ter lucratividade maior. Mas tipo, essas pessoas que estão perdendo, assim como eu lá no início, eu não sabia de nada, apostava tudo que eu tinha e perdia tudo. Então eu dei muito dinheiro pra blaze, mas eu já recuperei tudo que eu perdi antigamente com esse bot Minion Blaze, tá? Eu vou até mostrar pra vocês aqui o saldo da minha conta bancária, tá? Do Banco Inter, eu tô com R$7.200, que eu consegui em apenas praticamente 17 dias na blaze.com, tá? Eu comecei com a banca de R$100, hoje a minha banca tá mais de R$3.000, eu comecei no início do ano, em janeiro, então eu consegui de pouco em pouco escalar meus resultados. Não tô dizendo que você vai começar assim, que você vai ter os mesmos resultados que eu. Provavelmente você pode ter um resultado melhor ou até um pouco inferior, vai depender muito da sua dedicação. E o mais importante, seguir a gestão de banca que tem lá dentro. Cara, se você seguir a gestão de banca que tem lá dentro do bot Minion Blaze, é praticamente impossível você não conseguir escalar os seus resultados. É só mesmo se você for muito ansioso, se você for uma pessoa apressada, que quer ter resultados rápidos. Cara, é muito difícil você conseguir ter grandes benefícios, ter lucratividade nesse mercado, porque o mercado ela tira dos ansiosos e dá para os pacientes. Ou seja, quem é paciente consegue ter uma lucratividade maior, porque a pessoa não vai querer apostar toda hora, a pessoa vai ter controle emocional. Quando ela perder, que vai ter dia que você vai perder, você vai parar, vai só no outro dia, quando o dia estiver melhor. É basicamente assim. Lá dentro do bot Minion Blaze, eles vão testar tudo isso e um pouco mais, tá? Pra vocês que não sabem qual é o site oficial, tá? Tomem cuidado. Evitem mercado livre, insite toda oferta pelo Google, marketplace no Facebook. Cara, toma cuidado, porque se você comprar por esse site, vocês podem estar perdendo todo o seu dinheiro. Muita gente caiu em golpe, comprou o curso que não era original, que não estava atualizado, por isso que teve esses prejuízos. Então, se for estar te ajudando, aqui abaixo, no primeiro link da descrição do vídeo, vai ter o link do único site oficial do bot Minion Blaze. Foi onde eu comprei, que eu não tive nenhum tipo de problema, eu passei no cartão de crédito três vezes e não tive problema com o pagamento. Na hora que você paga, você coloca o seu e-mail lá, tá? E você paga... Na hora que você pagar, você vai receber acesso às informações com sem login, pra você ter acesso à área de membros, com todas as aulas gravadas. Mesmo que você não saiba de nada sobre a Blaze.com, até mesmo você que já sabe um pouco da Blaze, mas quer aperfeiçoar suas estratégias, quer ter mais resultados, eu indico sim o bot Milion Blaze, tá bom? Então, espero ter te ajudado com esse vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e até mais.